Hoje eu queria começar esse vídeo lendo um poema pra vocês, um poema que eu tenho certeza que vai tocar fundo no seu coração. Eu até escrevi que ele é mais ou menos assim. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. Esse é o poema. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Que dia que é hoje? É dia de fazer assim com o pé, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá. É dia de baixar o kawaii. O que é kawaii? Não sei. Eu não sei, eu sei que é um negócio chato que passa em todos os vídeos. Então você deve ter visto a propaganda e agora tá vendo de novo isso. É kawaii ou não? Eu não sei. Enfim, hoje é dia de responder as suas perguntas. Logo eu que não tenho gabarito nenhum pra isso. Mas vocês continuam mandando. Quer mandar outra pergunta pra aparecer aqui no vídeo? No SBS. Os links estão aí na descrição. É só clicar neles e deixar nos posts. Ou manda pro meu Instagram. Se quiser conversar comigo por lá o caminho mais fácil. Bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá. Vou começar com a pergunta aqui do Ney Pinto Grosso. O filósofo. Acho que ele escreveu a música do kawaii. É verdade que o Zoro veio de um passado distante que em suminagem recebeu o nome de século perdido. Mas ainda, e se o Zoro não se perde? Se na verdade ele vai para o lugar certo? Mas há 800 anos atrás a configuração do mundo era diferente. Por isso ele acaba indo na direção errada. Mas que era certa no passado. É muito legal. Eu já fiz essa teoria. Trouxe em algum vídeo. Não sei onde foi que eu citei ela. E por mais que ela seja divertida, engraçada. Se o Oda transforma em algo bem real. Seria muito surpreendente. Seria um baita de um plot twist. Pô, o Zoro se perde porque ele veio do passado. E o mundo naquela época era completamente diferente. Faz sentido, tá galera? É uma teoria que, como eu disse, ela é divertida. Ela é legal. É uma teoria que não é aquela coisa muito agressiva. Que foge. Que entra na fanfic. Se o Oda fizer, faz total sentido. O Oda geralmente ele segue para o caminho que é óbvio. O caminho simples. O caminho que é engraçado. Que é surpreendente. O Kaido e a sua fruta do peixe. É um ótimo exemplo. Quantas teorias aí. Pessoal, né? O Kaido é uma raça. O Kaido é um dragão. Eu mesmo estava ali crente que o Kaido era alguma coisa maior. E não, era a fruta do peixe. Teve gente que fez essa teoria. Que é um tanto quanto óbvia. A coisa da carpa se ligando ao dragão oriental. Essa coisa de subir a caixoeira. Mas que não tínhamos como tentar ligar isso. Porque quem fez a teoria do Kaido colocava a carpa se transformando no dragão. E o Oda, muito inteligente, fez o que? Modificou e colocou. Não, fruta tipo peixe, modelo dragão. Perfeito. Eu gosto dessa teoria do Zoro. Na minha sincera opinião seria deveras divertido se o Oda confirmasse isso. O Mikael Rodrigues achou uma cena do Sanji chamando o Zoro pelo nome. Mas o Sanji chama o Zoro pelo nome. É o contrário. É o Zoro que não chama o Sanji pelo nome. Vou explicar mais uma vez. Se você leu ou viu em alguma parte do anime ou algum mangá. Alguma scanzinha legal aí. Foi apenas para dar contexto. Tá? Até onde sabemos. Pelo menos até um ponto. Acho que até o volume 66 de One Piece. Que foi quando foi catalogado ali no SBS. O Zoro não tinha chamado Sanji pelo nome nenhuma única vez. Se você viu. Foi porque colocaram aqui no ocidente. Colocaram uma romanização apenas para dar contexto. Mas no original japonês. Não. Ele nunca chamou Sanji pelo nome. Tá? Vamos lá. O Sabe perguntou. Se o Kaido quer tanto morrer. Por que ele nunca comeu duas Akumas no Mi? KKKKKKK. Por que que é engraçado a pergunta? Eu não entendi. Agora ficou engraçado. Vamos lá. Se o Kaido quer tanto morrer. Por que ele não come duas frutas? Por que ele não pula na água? Por que ele mesmo não tenta tirar? Porque é um hobby galera. Um hobby não necessariamente é algo literal. Kaido não necessariamente quer morrer. Ele quer encontrar uma forma épica de morrer. Ele quer algo que ferva o seu sangue. Então é um hobby. Ok? Comer duas frutas talvez seja simples demais para ele. Pular na água talvez seja simples demais. Ele quer sentir a adrenalina. Ele quer ver o que o Barba Branca sentiu. Então é um hobby que pode se tornar realmente um grande desejo. Quando ele enfrentar ali um poder que faça frente ao que ele quer. O Edson Oliveira perguntou aqui o seguinte. O soco do Jinbe dá um dobro de dano em usuário de fruta. Já que ele golpeia o inimigo com um soco de água. Que pergunta legal. O Karate Tritão é muito poderoso. Mas vale notar que os Tritões. Os homens peixes por si só. Eles são 10 vezes mais fortes do que qualquer humano normal. Então um soco comum com o Haki já daria um belíssimo... Deu um dano. Pode até mesmo nocautear grande parte de usuários de Akuma no Mi. E outra coisa interessante é que o Karate Tritão pode ser aprendido por humanos. Como o Sabo, a exemplo. Só que o controle de água. Aquele Jutsu da água. Não pode ser aprendido. É algo inerente dos homens peixes. Eu acho que é como o eletro dos Minks. Os humanos podem aprender. O Chopper pode aprender. O Chopper é humano, não Mink. Então é algo inerente da raça. Isso é muito legal. O Sabo não tem esse domínio. Esse controle. De fazer a água do corpo do usuário. Usar ela. Tudo em torno. Para se criar golpes poderosos e devastadores. Respondendo a sua pergunta. Não necessariamente se cause o dobro de dano. Porque isso está implícito mais na potência do golpe. A água é um meio de se enfraquecer um usuário. Ok? Então se ele já tem o Haki. Talvez o uso da água não se torne necessário. A exemplo. Ele poderia lutar contra Crocodile. Sem utilizar Haki. Se fazendo uso desse golpe. Tá? Não que cause o dobro de dano. Mas que você tem uma nova arma. Que possa incapacitar o usuário também. Mas no fim das contas. O que vale bem mais. É claro. O Haki. De quem está lutando. Rodrigo Cabral. Perguntou. Se eu acho que no futuro. Verá um modo de reverter o efeito das Smiles. Se sim. Vegapunk. Estaria por trás disso? Vou ser sincero para você. Tá Rodrigo. Eu inicialmente pensava ali. Naquela junção de Marco. Chopper. E o Lau. Para retirada das Smiles. Mas parece que realmente é uma coisa como as frutas. Que altera o DNA nível genético. E o Vegapunk está sendo bem flertado. Agora no País de Uano. Tem grandes chances. Sim. Dele aparecer. E ajudar a reverter os efeitos das Smiles. Isso leva a um outro ponto. Seria possível. Ele fazer isso com Akuma no Mi também. Retirar o poder de uma fruta. Apagar a sua existência. É uma questão que fica no ar. Mas o Vegapunk pode estar por trás disso sim. E tem uma coisa que muita gente ignora. E eu gosto de relembrar esses pontos. Para vocês ficarem atentos quando tentarem teorizar. O Hitetsu espera por uma certa pessoa. Né? O Tengu Yama. Quem é? É o Oden? Que apareceu aí? É o Green Bull? É a mãe do Luffy? É o Bug? Se você olhar dentro da cabana do Hitetsu. Tem algo bem curioso. Tem um guashini lá. Um tanuki. Que é uma chaleira. Ele fica em cima das bolas dele. Ficou um simplicito fantástico, né? Mas aquilo é uma junção de objeto com Akuma no Mi. E qual a única pessoa que consegue fazer isso? É o Vegapunk. Então pode ser que esse tanuquinho aí. Essa chaleira tanuki. Foi um presente do Vegapunk para o próprio Hitetsu. Eu achei... Assim... A primeira vez que eu vi, eu achei curioso. Eu esqueci. Quando apareceu o Oden agora, eu relembi. Fiquei... Caramba, tem esse detalhe que eu esqueci. Não posso esquecer disso. Porque o Vegapunk está bem implícito de ter alguma conexão com o país do ano. Não sabemos em que período. Antes de ser preso. Quando estava com o Judge. Quando era mais jovem. Mas aquela chaleira, galera. É um objeto com Akuma no Mi. E só o Vegapunk tem esse conhecimento. Então guardem isso daí. Pode sim ser uma deixa meio que comprovando que Vegapunk vai dar as caras agora no país do ano. E qual que é a parte ruim disso? Quando o Vegapunk aparecer, vocês podem ter certeza que a série está terminando. Rodrigo Ranzan. Gente, o maior plot twist do One Piece é esse Joy Boy for Luffy. Isso mesmo. No futuro, Luffy é enviado para o passado por um usuário de uma fruta. Que faz o inverso da esposa de Oden. Então os poneglyphes, a profecia sobre o futuro. Tudo isso foi escrito e vivenciado pelo próprio Luffy. Não. Esqueçam viagem no passado. Esqueçam que o Luffy vai voltar. A própria Robin vai escrever os poneglyphes. O Luffy vai inspirar o uso do chapéu de palha. Não dá, galera. Não dá. Por que que não dá? Se cria linhas temporais. Se o Luffy colocar uma pedra diferente, vai mudar muita coisa para o futuro. Não é assim. Volta para o passado. Vive a sua jornada. E você vai voltar para o futuro. Vai estar tudo da mesma forma. É muito arriscado. Você lembra que é uma série sobre piratas. Sobre aventura. Não viagens no tempo. Mas tem esguente. Entendeu? Então esqueçam essa coisa de voltar no passado. Eu duvido que o Oda cagaria a obra fazendo isso. Apesar de ser muito legal. Muito interessante. Só que daria muito mais perguntas. Muito mais possibilidades de se achar furos no roteiro. Do que responderia coisas. Tá? Então eu acho que é uma coisa bem romantizada. Muito legal. Que eu gosto. Mas eu duvido que tenha qualquer tipo de viagem ao passado. Isso inclui Toki com o Oda agora. Ah, ela mandou o Oda em futuro. E descobriu uma forma de trazer ele para o passado. Não. Não é assim que funcionam os poderes. Ah, o Toki já falou que só vai para o futuro. Está escrito no mangá, galera. Você não pode ignorar o que está escrito no mangá. Simplesmente para reforçar a tua ideia. Não existe. Ok? Então eu gosto disso. Acho bem legal. Mas aqui a gente está entrando num campo também que eu acho que seria extremamente perigoso para o Oda. Creio que todos os fãs devem concordar que por mais legal que seja. É perigoso ao dobro. Então esqueçam viagem ao passado. Pelo menos por enquanto. A não ser que o Oda realmente nos mostre que existe alguma possibilidade de fazer isso. Sem que se surja paradoxos ou novas linhas temporais. Um mundo inverso de One Piece. Vamos lá. Lucas Chagas. Não sou o Lucas Chagas. Muita gente me perguntou isso. Se a espada do Roger que ele usava nos seus tempos de pirata poderia ser Grifon. A espada que hoje está nas mãos de Shugzu. Ou Chanus. Para quem me acompanha no Instagram conhece aí o Chanus. Canelas para os mais íntimos. Poderia ser a espada do nosso querido Canelas. Então galera. Qual que é o problema aqui? O Oda ele desenha Shanks cada hora com formato de espada. Se vocês pegarem que Grifon realmente é a espada que está com ele desde criança. A espada vem sofrendo alterações visuais. Feitas pelo próprio Oda. Pega Shanks criança. Shanks lá na Vila Fuxa. Shanks atual. O Grifon é diferente. Da mesma forma que o Roger também. Inicialmente a espada dele parecia uma espada aleatória. Com o tempo foi passando ficou parecida com o Grifon. Agora já está um pouco diferente. Pode ser a mesma? Pode. Mas eu creio que Grifon está com Shanks desde criança. Acho que é a espada que aparece com ele lá com o Bug. Quando eles eram mais jovens. O que é estranho porque a espada parece pequena. Pega Grifon agora. Mas não dá né. Porque o Oden. Oden ele tinha 2,83 metros. E ele usava a Ema. E a Ema parecia grande pra caramba. Como é que o Zoro está usando a espada agora? Ela está normal. Licença poética. Pode ser a mesma espada? Pode ser. Eu acho que seria uma coisa bem legal. Assim do Roger entregando a sua lâmina para o Shanks. Seria um último presente. Apesar dele ter dado o seu chapéu de palha. Mas eles tinham esse vínculo assim. Bem pai e filho né. Você vê aquela cena que aparece os piratas Roger. Está o Shanks comendo um chocolatinho ali. Com o chapéu do seu capitão. Então eles tinham um vínculo muito legal. Eu gostaria que fosse. O Grifon fosse a espada herdada ali do Roger. E é toda aquela coisa. Aquela mítica do Grifo. Protege os tesouros. Quem sabe a fruta do Grifo realmente não esteja nessa espada. É por isso que temos aquelas tempestades aparecendo. Quando o Roger está lutando. Não é por nada não. Mas pode ser sim. Tá mas analisando um pouquinho mais a fundo. Tem disparidades. Tem coisas diferentes entre uma espada e outra. O que reforça para mais. Que talvez não seja. Tiago Brito mandou uma de blitz aqui. Quem não viu meu resumo veja. Porque está para sair aí o último arco. Que vai ser adaptado. A Guerra dos Mil Anos. Então eu fiz um pequeno resumo. Se você ainda não viu. Deu um confere. Ele perguntou se o Kimpachi seria nível Yonko. No mundo de One Piece. Rapaz. Seria um belo lutão. Eu queria ver ele com o Mihawk. Com o Mihawk. Com o Oden. Com o Zoro. Nível Yonko. Eu acho que ele poderia rivalizar com esses monstros. Claro que adaptando para o mundo de One Piece. Com o Haki. Visão. Tudo mais. Certamente ele seria um monstro absoluto. Mas o grande interesse. Realmente ficaria na luta contra os espadachins. O Arthur Kishabera perguntou. O que aconteceu com o Zoniki do Zoro. Aqueles dois lá do começo do anime. Será que era um filler? Você está falando do Johnny e do Yosaku? Não. Eles não eram filler. Eles realmente eram amigos do Zoro. Zoro e amigo é estranho. Na mesma frase. Mas. Sim. Eles continuam bem. Se aposentaram da pirataria. E viraram pescadores. Exatamente. Grande parte da atualização de história de personagem de arcos anteriores. Aparece nas histórias de capas. Tá galera. Se vocês se inscreverem. Depois eu posso fazer um vídeo contando. Como estão grandes personagens. Aparece a Kaia. Pessoal lá de Skypiea. De Arabasta. Tem atualizações. De como eles estão em determinado período. Pelas histórias de capas. Depois eu posso fazer um vídeo. Deixe-me ser bem legal para sabermos o que acontece nos converses do mundo do One Piece. Vamos lá. O Bruno Adonix perguntou. Será que o Xanus... O Xanus já não chegou ao One Piece? Mas como todos sabem. Ele não pode fazer nada sobre. Desse modo. Ele consegue chantagear o Gorosei. Por isso. Ele recebe toda a atenção vinda deles. Eu duvido muito que o Xanus conseguiu chegar ao Tesouro One Piece. Eu acho que ninguém entre Roger e Luffy tem alcançado esse objetivo de chegar na Última Ilha. Shanks precisa dos quatro Road Poneglyphes. Não pegou do Kaido. Não pegou da Big Mom. Não pegou o Dezoi. Tem aquele desaparecido. Que pode ou não estar de sua posse. Eu acho que é o Tesouro do Capitão John. E o Bug vai encontrar. Mas enfim. Não. Tá bom? Então o Shanks ou o Xanus. Ele usa alguma outra forma para conseguir se aproximar do Gorosei. Ele não chantageia necessariamente. Se vocês verem a conversa. O Gorosei aceita falar com ele porque é ele. O que quer dizer isso? Shanks é um dragão celestial? Não necessariamente tá galera. O Shanks é um Yonko. É alguém de grande renome. Todos sabem que ele durante a reveria ali se tentassem capturar. Seria mais uma guerra como o Marineford. Então pode ter sido apenas diplomático. Eles aceitaram o Shanks porque ele tinha uma grande influência. Eu creio que o Shanks tem uma vasta influência até pela rede do submundo. De One Piece. Tá? Então não necessariamente é que o Shanks precise vir de alguma família importante. É só a sua presença. Ele é o Pelé do mundo de One Piece. Ele é o cara que para guerras. Tá bom? Plus Kaio perguntou em qual contexto vai acontecer o último confronto de Zoro e Mihawk. Porque do jeito que as coisas estão eu não consigo achar um caminho onde eles possam se encontrar. Isso é verdade. As coisas, as configurações que o Oda colocou agora são diversas. Tantos caminhos para se seguir. Principalmente depois do One. Como é que o Zoro e o Mihawk vão se encontrar para fazer esse duelo. Tem grande possibilidade de talvez o Mihawk acabar migrando ali para a tripulação do Ruivo. Se aliando. Ele é um tripulante não oficial. Porque o Shanks, querendo ou não, acho que é o único amigo. Não sei se dá para usar essa palavra porque o Mihawk é extremamente solitário. Mas ele é o único amigo que ele tem no mundo. Então agora com essa perseguição da marinha. Mihawk vai dar aquela aquecida. Vai se divertir. Usar sua faquinha de rocambole. Mas vai chegar uma hora também que vai ficar saturado. Falar. Vou ficar aqui com os piratas do Ruivo. Me estabelecer. Pode ser nesse momento. No encontro derradeiro de Luffy e Shanks. Imagina Shanks e Luffy sentados e assistindo esse duelo. Eu consigo imaginar a cena. É uma cena filler que tem no anime. Mas é do Yasopp versus o Daddy Masterson. É muito legal essa cena. Porque é um duelo entre os dois atiradores. E o Shanks está sentado e assistindo. E o Yasopp ganha e agradece ao Shanks. Obrigado por assistir esse duelo e tal. E o Shanks só pega aquela bebida e agradece e sai fora. Então é uma cena que apesar de ser filler. É muito legal. E eu consigo ver uma coisa bem parecida com isso. O Luffy sentado e assistindo o confronto dos dois. Quem sabe o Shanks do seu lado. Vendo também o seu grande amigo e rival. Duelando mais uma vez com força total. Então pode ser esse o grande contexto. Qual o momento? Pode ser depois de acharem One Piece. Pode ser no final da série. Para encerrar toda ela. Tem diversos pontos que o Oda pode encarar. Eu queria que um contexto que seria legal. Seria esse. O que vocês acham? Seria legal? Luiz Gabriel perguntou. Por que nos reviews do mangá eu não mostro página por página? Porque não pode meu amigo. Quem mostra páginas de mangá. Corre-se um alto risco de tomar strike. E uma hora ele vem. Pode ter certeza. Não pode mostrar nada do mangá. Principalmente balões de fala. Eu tiro os balões de fala. Muito raramente eu uso. Dou um zoom para desfocar. Para ser somente para o contexto. Não é porque eu não queira. Obviamente eu queria fazer um anime para vocês. Mas não pode. Não posso usar cenas de anime. Não posso usar cenas do mangá. É muito arriscado. Tá bom? Mesmo frames de anime. Tem diversos canais aí que tomam strike. Dependendo de onde está vindo. Solo Leveling é um ótimo exemplo. Coloca thumbnail de qualquer coisa. De solo leveling. Strike. Na sua imagem do anime. Strike. Colocou a página do mangá. Strike. Tá bom? Então não é porque eu e outros criadores não queremos. Alguns usam. Mas correm um enorme risco. Porque quando vier não vem nenhum. Vem para todos. Grandes chances aí do canal ser ó. Morto. Tá bom? Gabriel Vinicius perguntou. Quem cuidou da baleia Labun quando o Crocos navegou com o Roger? Ninguém. Ela ficou por lá mesmo. Foram três anos de viagens com os piratas Roger. 26 anos atrás. Voltou a 23 anos atrás. E Labun aparentemente continuou lá esperando a volta dos piratas Rumbar. Porque é isso que ela espera. A volta dos piratas Rumbar. E não necessariamente do Crocos. Ela só se estabeleceu ali. Vinicius Barreto perguntou. Quais os poderes do Shanks tem? Belíssima pergunta meu amigo. Eu creio que o Shanks realmente é um espadachim e tanto. Mesmo com apenas um braço. Ele tem uma grande desvantagem de se utilizar apenas uma mão. Sabemos que golpes com duas mãos são bem mais poderosos. Uma espada empunhando por duas mãos se torna mais devastador e mais poderoso. Porém o Shanks conseguiu parar o Akainu ali e nem tremeu o braço. É uma cena assim bem emblemática pra mim. Ali em Marineford. Com apenas um braço ele conseguiu parar o puio de magma do próprio Akainu. Que é um dos maiores cavalos do mundo de One Piece. O cara é um monstro. Então eu creio que o Shanks ele tem assim as habilidades focadas na sua espada. Como um espadachim, grifon, uma espada já nomeada há muito tempo. Não creio que o Oda resuma a Shanks realmente a socos. Então a espada sempre vai estar na sua mão. Então o Shanks vamos partir pra esse pressuposto que ele é um espadachim. Que se faz o dela. Porém ele tem a desvantagem de não ter o outro braço. O que o Shanks faz? Ele pode criar um outro braço com o seu haki? É uma teoria muito antiga isso. Muita gente cogita. Eu creio que não tá galera. Do que já vimos até agora. Pelo menos com o Hiwo, o haki de fluxo. Você moldar um braço com o haki. Parece uma coisa assim muito longe, distante e impossível. Mas não sabemos se o Oda vai seguir esse caminho de realmente transformar o haki em algo que pode ser moldado como as frutas fazem. Eu creio que o Shanks é espada e combinação de haki. Todos os haki. O Shanks ele é overpower masterclass. Masterclass em todos os haki. Observação, futuro, armamento absurdo e claro do rei que eu acho que ele deve fazer uma combinação. E é onde ele consegue mitigar a vontade das pessoas. O haki avançado. Aquele que afeta diretamente os usuários. Quem sabe ele consegue até mesmo parar o uso de fruta dos seus adversários. Simplesmente com o seu haki do rei. Tempestades, coisas se rachando. O cara olha pro Shanks e fala. Meu Deus, é o Pelé. Vou parar essa guerra aqui agora. Tá bom? Então acho que esses são os poderes do Shanks. É a pura e força de vontade, meus amigos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, o que você faz? O pé faz assim. Mãozinha pro ar. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Manda sua pergunta aqui pro SBS. Até os próximos. Valeu por assistir e fui.